E aí Renanzinho Bits, quem pegar pegou hein, eu tiro de doze pro alto, deixo suas cabeças e usem capacetes Ei playboy, a agir com sabedoria comece, pense na tiazinha que faz a sua prece Pedindo comida, quanta gota d'água só cresce Nesse mundo me sinto um divergente, moleque de doze já no seu pente A realidade é bem diferente da sua, do condomínio escoltado E eu esperando o bonde lotado e do outro lado, burguês com o vidro todo fechado Com o bolso cheio e despreocupado, despreocupado Nada quebrada, quantos menores do crime já são soldado, desigualdade me deixa revoltado Seguro o pé no peito se acha que sou mal educado Da escola eu fugi, mas pelo coroa eu fui bem criado Largou as drogas para estar do meu lado, sei o quanto é difícil meu chegado Queria ter uma vida sadia, longe da rebeldia Com várias vadia, ó como eu queria Mas eu sonhei acordado, estou aqui ainda, vileiro e favelado 24 horas eu estou estressado, patrão no ouvido, lado a lado Quem será o peão sorteado, vai voltar pra casa, desempregado E os sonhos agora frustrados, pelo crime foi abraçado Abra sua mente, abra sua mente, Deus te ama, arrua te mente Arrua te mente, abra sua mente, Deus te ama, arrua te mente Esperto com os ratos, tô no peco vendendo um barato Funcionário sem carteira e nem contrato Lealdade até o fim, esse é o trato E na vida da miséria eu fiz minha despedida E na goma dei uma erguida E depois fui dar uma curtida Acabei a noite cercado das bandida E me despedi com um beijo na minha puta preferida Famosa Sabrina, seis da tarde começa a minha rotina No beco vendendo, na neblina Até às seis da matina E o patrão não liberou a propina Esperto com os farol na esquina De companhia, só a quadrada e a cocaína Se estiver me colar, pulo o muro daquelas mina Quatro da madruga, eu achando não vai dar nada Quando eu escuto, corre que lá vem a brigada Voltando do baile me avisou, agonizada Tentei a fuga, mas a vila tá cercada Entrei na viatura, abaixo de pancada Com as minhas mãos algemadas Abra sua mente, abra sua mente Deus te ama, a rua te mente Agora eu tô trancado E meu coroa tá marmoado E eu tô triplamente estressado Vinte e quatro horas tô sendo vigiado Já me imagino desempregado Quem dá trampo pra um ex-condenado Não faz minha cara pedir no farol Saída mais fácil, me enforcar no lençol Abra sua mente, abra sua mente Deus te ama, a rua te mente A rua te mente, abra sua mente Deus te ama, a rua te mente Deus te ama, a rua te mente